O IFMS é pra quem quer, tipo, ao mesmo tempo, aprender e realizar sonhos. Tipo, ele é perfeito. É super... tipo, quando você tá... você tem os seus... você tá na quinta série, você fica imaginando naquelas escolas de filme. O instituto é tipo isso. Tipo escola americana, estilo muito legal. Entre para a turma antenada que sabe inovar. Faça o Exame de Seleção IFMS 2017. Inscrições até 7 de novembro no site. IFMS, uma escola de oportunidades.